Qual é o melhor e o pior alimento para o cérebro? Você sabia que existem muitos alimentos que podem dar um upgrade na sua memória e no funcionamento do seu cérebro? Então fica aqui hoje que eu vou te contar tudo sobre isso! Olá, meu nome é Renata e você está na jornada Cérebro em Foco, para você aprender a usar essa máquina biológica incrível a seu favor! Bem, primeiro eu não quero que você acredite em um único alimento que possa ser milagroso para o seu cérebro ou qualquer outra parte do seu corpo. Olha, como um todo, o nosso organismo trabalha em conjunto e nós precisamos de macromoléculas, como proteínas, carboidratos, lipídios, para obter energia e nos construir, além das vitaminas e sais minerais para as reações acontecerem, não se esquecendo de se hidratar constantemente, a água é muito importante. Além disso, existem substâncias processadas e industrializadas, que combinadas ao consumo de bebidas alcoólicas, fumo, sedentarismo, vão prejudicar e muito o seu corpo como um todo. Por isso, para que o seu cérebro funcione bem, é preciso que se tenha uma alimentação consciente e variada. Então, dentro desse contexto, eu separei uma lista aqui de alimentos comprovados cientificamente, que tem substâncias neuroprotetoras, reguladoras e facilitadoras de sinapses, conexões entre neurônios. Ômega 3. Ele é um poderoso anti-inflamatório e está presente em águas frias e profundas, azeite, sementes de linhaça e primulá. Zinco, selênio, ferro e fósforo que estão nas raízes, grãos e folhas verdes escuras também ajudam na neuroregeneração. Ácido cítrico, que contém vitamina C, E, o complexo B, que contém flavonoides, são antioxidantes e reguladores, e são vindas de frutas, sementes frescas e folhas verdes escuras. Fisetina, que estimula a formação de novas conexões neurais, é a famosa neuroplasticidade. Está presente em frutas como pêssego, morango, uva, kiwi, tomate e cebola. Ou seja, você conseguirá tudo isso em uma alimentação baseada em plantas, ovos e carnes. Para quem não é vegetariano ou vegano, claro, né? É a famosa bicho e planta. Lembrando que salgadinhos, óleos refinados, refrigerantes, doces, bebidas alcoólicas, não são bichos e nem plantas naturais. Então, além disso, veja o que você mais deve evitar. Carboidratos refinados são os açúcares, né? Na farinha branca, nas massas, as bebidas açucaradas e etc. Por quê? Porque eles promovem um pico de insulina que leva a uma queda vertiginosa de glicose no sangue. Isso promove a hipoglicemia. Como sintoma, nós temos a sonolência, o que nem precisa dizer que vai te atrapalhar muito nos estudos, principalmente durante uma prova, né? Bebidas alcoólicas. O álcool vai desestabilizar os neurônios e promover a desidratação. Então, a única maneira do seu corpo se livrar do álcool rapidamente é por meio da diurese. Por isso, uma pessoa que faz uso de álcool, ela vai muito ao banheiro para eliminar literalmente essa substância tóxica do corpo. Após um porre, você pode levar até 4 dias para conseguir se concentrar 100% nos estudos ou em qualquer outra atividade. 4 dias é muito tempo para perder por um momento de alegria, você não concorda? Então, se você gostou dessa dica, encaminha para quem você achar que será importante. Clica aqui nos sininhos e se inscreva no canal para receber mais dicas de como melhorar cada vez mais o seu desempenho entendendo a biologia do seu cérebro, tá bom? Eu fico por aqui e deixe os seus comentários sobre o que você achou desse vídeo, porque eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!